Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 7 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Morador de Três Lagos morre carbonizado em acidente na BR-262. Prefeito autoriza obras para Vila Aro e diversos bairros da cidade. Comerciantes do Shopping Popular estão na expectativa para mudança de local. Arraia Julino será realizado em comemoração à Casa do Artesão. Duas escolas de Três Lagoas são premiadas no programa MS Alfabetiza. Gerente da Sanessu explica os motivos para as constantes faltas de água em Três Lagoas. E Três Lagoas realizará o primeiro encontro beneficente de carros rebaixados. 6h33 agora, 6h33. Vamos conferir a previsão do tempo? Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para sexta-feira indica tempo seco e estável com sol e céu com poucas nuvens. Há variação de nebulosidade na região e uma massa de ar seco continua sobre o estado. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, mínima de 15 e máxima de 30 graus. A parecida do tabuado apresenta temperatura mínima de 16 e a máxima poderá chegar a 30 graus. Inocência tem mínima de 15 e a máxima de 31 graus. Em água clara, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias nesta sexta-feira. Oh, difícil, Ana. Sexta, né? Eita, boa, né? Oh, semaninha, viu? Chegou a sexta-feira. Olha, a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas é de 20 graus aqui no nosso termômetro protegidinho. Mas, na verdade, aí no tempo mesmo está em torno de 16 graus com umidade relativa já bastante baixa em 58%. Aliás, isso acende um alerta, viu, Ana, em relação às queimadas, em relação às pessoas que têm esse costume antigo ainda de juntar o cisco do quintal e botar fogo. Isso é muito perigoso, principalmente nessa época do ano e com essa seca que está aí. Os terrenos baldios também, né, Totó? Então, essa limpeza, entre aspas, aí pode ocasionar uma coisa muito feia, muito séria. Olha, e hoje a umidade vai chegar a 30%. Está quanto agora, Totó? Está já em 58%, ou seja, já abaixa. Exato. E ao longo do dia, 30% tem que tomar muita água, gente. Se hidrata muito, viu? Tem que tomar muito líquido. E para o final de semana, Totó? Vamos lá. Final de semana, ó, um sábado com a temperatura igual a de hoje, pela manhã, e a tarde de 30 graus. Domingão, já um pouquinho mais alta, pela manhã, 18 graus e a tarde, a máxima chega a 31. Então vai ser um final de semana sem chuva? Sem chuva. Seco? É, um pouquinho de nuvens no domingo, mas... Hoje o tempo também amanheceu um pouco assim, carrancudo, um pouquinho esquisito, mas é por conta do tempo seco. Isso faz com que o tempo fique assim. É verdade, faz com que as coisas sejam assim. Mas vamos ter um final de semana que dá para aproveitar com todo o cuidado, né? E se hidratando, mas se hidratando com água. Dá uma bastante líquida. Suco de cevada, né? Suco verde nesse final de semana, não? Não funciona. Não funciona? Suco verde? Aliás, desidrata mais ainda. É, o suco verde? O suco verde. Suco da confusão? O suco da confusão. Não dá certo, não. É isso aí, gente. Sextou, pessoal. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao RCN Notícias desta sexta-feira. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Agora a gente fala de uma notícia muito triste, de uma notícia muito séria, gente, que são os acidentes na BR-262. Essa rodovia que já é conhecida como a rodovia da morte, hein? Infelizmente, mais um acidente trágico foi registrado ontem à tarde aqui na BR-262. Esta rodovia que liga Três Lagoas, a capital, Campo Grande. Infelizmente, mais um motorista morreu, gente. Olha que notícia triste. Quantas mortes a gente tem falado que têm sido registradas aqui nesta rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. Nós vamos ao vivo agora com o Albert Silva. Às 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. O Albert tem mais informações pra gente a respeito deste grave acidente registrado ontem à tarde aqui na BR-262. Esta rodovia que liga a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, até Três Lagoas, enfim, Três Lagoas até a capital do estado. Uma rodovia muito importante para o escoamento da produção, mas que infelizmente tem registrado aí muitos acidentes de trânsito. Albert Silva, infelizmente, mais uma pessoa morre vítima aí de acidente na BR-262. Bom dia pra você. Oi, Ana. Bom dia pra você. Bom dia pro Antônio Luiz. Bom dia pra toda a nossa audiência. BR-262, infelizmente, a rodovia da morte vem ceifando aí muitas, né? Muitas pessoas vêm perdendo a vida aí nessa rodovia. Inclusive, nessa semana aí, não é a primeira vez que a gente fala de acidentes aí na BR-262, mas ontem, né? Entre Água Clara e Ribas do Rio Pardo, próximo ao posto Mutum, deixou pelo menos duas pessoas mortas. Esse acidente envolveu aí três caminhões, sendo um carregado de eucalipto e outros dois carros de passeio, viu? Esse fato aconteceu por volta das quatro horas da tarde. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta carregada de eucalipto pegou fogo após atingir um carro e o motorista acabou morrendo no local, Ana. O veículo atingido também pegou fogo e o condutor acabou falecendo carbonizado. Outros motoristas e passageiros envolvidos nesse acidente sofreram ferimentos leves e foram levados aí aos hospitais da região. Próximo ao local do acidente, o Ana, acontece obras, viu? Há obras de melhorias na pista, no entanto, tem gerado aí muitas complicações aí e riscos, né? Aos motoristas que trafegam ali pela região. A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Transagôs esteve também no local e a pista ficou interditada. O congestionamento aí de veículos atingiu aproximadamente 15 quilômetros, já que a rodovia é ponto logístico entre Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo com alto fluxo de carretas, principalmente com as fábricas de celulose na região. Portanto, infelizmente, onde a gente se deparou com mais um acidente na BR-262. E olha só, o Ana, o motorista foi identificado, viu? Uma pessoa muito conhecida aqui no nosso município, Reinã Vieira Verdugo, conhecido como Paraná. Ele tinha 48 anos, ele era casado, morava aqui em Traslagôs. E a mulher dele também, né? É uma professora muito conhecida também aqui no nosso município, a professora Joana Dark. Portanto, a gente presta todas as condolências aí à família, né? Do Reinã Vieira Verdugo. E olha só, Ana, a Polícia Rodoviária Federal também mandou uma nota, viu? E nessa nota, a Polícia Rodoviária Federal pontuou que cinco veículos se envolveram nesse acidente, né? Após esse caminhão colidir aí na traseira de outro. E os demais veículos envolvidos foram de um terceiro caminhão. E dois veículos de passeio às causas do acidente estão sendo investigadas. Portanto, infelizmente, a Rodovia da Morte ceifando mais algumas vidas aqui no nosso estado, Ana Cristina. Pois é, Albert Silva, lamentável mais esse acidente. A gente deixa aqui toda a nossa solidariedade à família dessa vítima, né? O esposo da Joana Dark, uma pessoa muito querida aqui na cidade. A gente não tem nem palavras, né? Pra falar sobre os absurdos que têm acontecido na BR-262. Quantas famílias enlutadas por conta da perda de um ente querido devido aos acidentes que têm acontecido nesta rodovia. Lamentavelmente, né? O morador aqui de Três Lagoas acabou morrendo neste acidente ontem à tarde. Esse acidente, né, Albert, ele aconteceu nas proximidades do posto Mutum, já na divisa de Três Lagoas com Água Clara. Infelizmente, muitos acidentes têm acontecido nesse trecho ao longo da rodovia, desde a capital, principalmente do trecho ali de Ribas do Rio Pardo a Três Lagoas. Nessa região de Água Clara, é a região mais crítica em que muitos acidentes têm acontecido. E eu não sei até quando, Albert, que a gente vai continuar falando a respeito de acidentes, a respeito de mortes nesta rodovia. Nesta semana, né, ontem, inclusive, nós falamos aqui do motorista de um ônibus que morreu após uma peça de um caminhão escapar, bateu no parabrisa do ônibus e acabou matando esse motorista. Uma fatalidade, né, porque, na verdade, não houve aí choque entre os veículos. Mas esse acidente de ontem, esse motorista acabou colidindo a carreta em uma outra carreta que estava parada e aí envolveu mais outros veículos. Foi um grande acidente. A rodovia teve congestionamento. Ontem, inclusive, o vereador Sargento Rodrigues, ele estava indo para a capital, teve que retornar. Olha, até me ligou, Ana, olha, alerta o pessoal porque não está passando veículo nenhum, né, teve um congestionamento muito grande. A rodovia ficou interditada ontem durante horas, causando aí esse transtorno. E as pessoas não tinham como seguir o seu destino, nem para a capital e nem para Três Lagoas, porque a rodovia estava interditada. Lamentável aí toda essa situação e agora a polícia, né, Albert, vai investigar as causas aí desse acidente de trânsito que aconteceu ontem aqui na BR-262 envolvendo essas carretas. E quantas carretas de celulose tem transportado, tem trafegado nesta rodovia, né, Albert? O que gera ainda mais preocupação com a construção desta fábrica de celulose no município de Ribas do Rio Pardo. Se está crítica, gente, a situação agora com três fábricas aqui na cidade, antes mesmo desta de Ribas do Rio Pardo entrar em funcionamento, imagine quando esta fábrica entrar em funcionamento, vai aumentar ainda mais a quantidade de carretas com eucalipto transitando na BR-262. Alguma coisa precisa ser feita e os motoristas precisam ter muita cautela, né, Albert Silva, para evitar esses acidentes de trânsito. Olha, Ana, reclamam e reclamam muito, viu? Muitos motoristas que usam a BR-262 para ir até Ribas, para ir até Água Clara, até mesmo para ir até a capital, Campo Grande, né, reclamam muito, tem muito medo. Não tem uma pessoa que mora aqui no estado do Mato Grosso do Sul que não conhece uma história de acidente, né, ou não tem medo, ou teme aí por essa importante rodovia aqui, né, no nosso estado aqui do Mato Grosso do Sul. E é uma importante ligação, que a cada dia, né, a cada dia que vai se passando, Ana, essa rodovia vai se movimentando mais, tem mais o fluxo de movimentos, né, principalmente envolvendo aí os caminhões, né. Então tem que ter muito cuidado, muita atenção aqui nessa BR-262 aqui no nosso estado aqui no Mato Grosso do Sul, com o grande fluxo de caminhões, algumas, né, alguns trechos aí dessa rodovia estão em obras, infelizmente isso causa uma atenção maior aí para o motorista, portanto, tem que tomar muito cuidado, pensar duas, três vezes, né, quando você for aí para Ribas, quando for para Água Clara, quando for aí até para a nossa capital, Campo Grande, muita atenção nessa BR-262, porque infelizmente é a BR da Mato Grosso do Sul. Pois é, lamentável esse acidente, né, gente, infelizmente a Três Lagos se despede aí do Renan Verdugo, o Renan Vieira Verdugo, esposo da Joana Dark, pessoas conhecidas aqui na cidade, infelizmente, mais uma vítima de acidente da BR-262, ele trabalhava numa transportadora, transportava celulose em um caminhão, infelizmente, esse caminhão colidiu em outro caminhão ontem, o caminhão pegou fogo, infelizmente o Renan morreu carbonizado neste acidente de trânsito, que envolveu outros veículos, um acidente de grande proporção, foi registrado ontem à tarde aqui na BR-262. E agora, gente, eu chamo a atenção das nossas autoridades, até quando, gente, até quando a gente vai continuar falando de acidentes na BR-262? Até quando as pessoas vão continuar morrendo nesta rodovia? Até quando as famílias vão continuar chorando pela perca de um ente querido? Olha o acidente de ontem, já passou da hora desta rodovia ser duplicada, mas já passou da hora, quantas vezes nós falamos isso aqui? Quantas vezes a BR-262 já foi alvo de matérias, de cobranças e até hoje nada? Até hoje nada. Será que vão esperar morrer mais pessoas para tomarem providências? para duplicar esta rodovia? Uma rodovia que não tem acostamento, uma rodovia ruim, uma rodovia perigosa e que tem ceifado tantas vítimas. Já passou da hora do governo federal duplicar esta rodovia. Se não dar conta, entrega para a iniciativa privada. Mas alguma coisa precisa ser feita. O que não dá é para as pessoas correrem riscos diariamente nesta rodovia. As pessoas trafegam na BR-262 com medo. Diariamente a gente conversa com pessoas que relatam, que trabalham transportando madeira, ou fazendo outros serviços, ou tem seus afazeres na capital, ou Campo Grande, enfim, precisam passar por esta rodovia. As pessoas têm medo de viajarem pela BR-262. Medo. Aumentou muito o tráfego nesta rodovia. Muitas carretas. Gente, para você conseguir fazer uma ultrapassagem nesta rodovia, é um caos, é um transtorno, é uma demora. E muitas vezes, infelizmente, os motoristas acabam não tendo a cautela necessária, a prudência necessária, ou não tem a experiência necessária para fazer uma ultrapassagem, onde acabam acontecendo esses acidentes. Se essa rodovia fosse duplicada, acidentes assim não aconteceriam, gente. Basta ver a quantidade de acidentes que são registrados em rodovias duplicadas com rodovias de pistas simples, como a BR-262. O governo do estado, o governador Eduardo Riedel, a gente sabe que tem se esforçado, tem tentado, inclusive, assumir o governo esse ano, e já esteve em Brasília várias vezes, conversando com ministros, na tentativa da duplicação, ou pelo menos da concessão, da entrega desta rodovia para a iniciativa privada. A gente vê que o governo do estado tem essa preocupação, porque não é uma rodovia estadual, é uma rodovia federal. A obrigação é do governo federal. Cabe ao governo federal fazer os investimentos necessários nesta rodovia. Mas se o governo federal não dá conta, não consegue duplicar, entrega para a iniciativa privada, gente. Privatiza, então. É melhor você pagar pedágio, mas andar com segurança, do que andar numa pista simples, e a qualquer momento acidentes podem acontecer, a qualquer momento você pode ser vítima de um acidente de trânsito. Não dá. Já passou da hora. E aí eu chamo a atenção das nossas autoridades para cobrar os seus representantes, para unir forças, os deputados estaduais, deputados federais de Mato Grosso do Sul, cadê a nossa bancada federal? Cadê a bancada federal de Mato Grosso do Sul para se pronunciar sobre esses acidentes? Para cobrar do governo federal a duplicação desta rodovia? Uma rodovia tão importante para o escoamento da produção? Quantos produtos são transportados nesta rodovia? E agora mais uma fábrica de celulose entrando em operação? Vai aumentar ainda mais. São indústrias importantes, gente. É que nós não estamos culpando as indústrias por isso, não. Pelo contrário, os investimentos são necessários, se fazem necessários, mas o governo precisa investir. Tem que se duplicar esta rodovia, já passou da hora. Tem que cobrar os deputados estaduais, cobrar os deputados federais. Vão a Brasília. Agora nós temos aí a ministra, Simone Tevitt, vão a Brasília. Façam reuniões, gente. Audiências públicas. Mostre esses absurdos que estão acontecendo. Não dá para a gente ficar toda semana falando de acidentes como esse. Quantas famílias, triste numa hora dessa, a família mesmo do Reinan, da Joana Dark, sofrendo por conta de acidentes. Quantos outros acidentes registrados aí nesta rodovia? Até quando? Até quando isso vai acontecer? E ninguém toma providências. Estão privatizando aqui as rodovias da Costa Leste, entregaram para a iniciativa privada, trecho da 158, rodovias estaduais aqui em boas condições. Talvez não teria nem necessidade de entregar essas rodovias para a iniciativa privada. Rodovias boas, que não têm o tráfego que a BR-262 tem. Por que não fazem isso com a BR-262? O governo do estado está certo, é isso mesmo. Se o governo federal não dá conta de fazer, passa para o governo do estado. Foi o que o Eduardo Riedel disse, o governador, que o governo do estado toma providências. O que não dá é para continuar assim, gente. Essa rodovia é desse jeito. Diariamente eu converso com tantas pessoas que têm medo. Muita gente daqui de Três Lagoas, trabalhando inclusive lá na fábrica da Suzana em Ribas, essas pessoas diariamente estão aqui de Três Lagoas para Ribas. Hora o perigo, as pessoas têm medo, medo de andar nesta rodovia. Então alguma coisa precisa ser feita. Já passou da hora da 262 ser duplicada, gente. Não dá mais, né? Seis horas e cinquenta e três minutos agora. Seis e cinquenta e três. Vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. Cento e quatro anos de cuidado com a vida. Vidro Box. João Carrato, mil e quarenta. Estoque. Materiais de construção. Capitão Olito Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olito Mancini, três mil quinhentos e sessenta e cinco. Fone, três cinco dois dois zero quatro cinco quatro. Venha construir com a gente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Tele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidrobox. Para quem leva qualidade a sério. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. RCN Notícias. Agora são seis horas e cinquenta e seis minutos. Seis e cinquenta e seis. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas, nossos ouvintes, telespectadores, interagindo com a gente, né? Muito obrigada ao pessoal aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, a Simone Queiroz na audiência, a Dani Isabele, né? Muito obrigada. Ela dizendo, olha, os meus vizinhos fazem queimada de madrugada, acorda, o quintal está todo sujo. Noemi Medeiros, obrigada pelo carinho. A Selma Carneiro também, o Cícero Flamenguista, a professora Sidolina, ela diz, olha, hoje nem dá para dizer um bom dia, Ana, mas meus sentimentos à colega, professora Joana Dark, familiares, né, todos enlutados. Muito triste, até quando os nossos políticos não fazem uso desta rodovia. Eles usam o transporte aéreo, chamamos por mais cuidado pela nossa população. A Maria Auxiliadora, ela diz, a Maria do Levi, né, Maria? Ela diz, bom dia, minha amiga Ana, a população só pode contar com a imprensa, porque os nossos políticos não se preocupam, temos que nos unir e pedir providências urgentes. A Margarete Lopes também na audiência, ela diz, olha, isso aí, BR-262 pede socorro. A vereadora Sayuri Baez também na audiência, ela diz, olha, Ana, essa BR-262 sempre tem sido matéria de capa das mídias, realmente lamentável descaso do governo do Estado. Não duvido nada, né, fazer um pouquinho de melhorias e colocar mais seis praças de pedágio daqui para Campo Grande. Mas, na verdade, né, vereadora, essa é uma rodovia federal, né, cabe ao governo federal tomar as providências. É o que o governador está tentando fazer, é trazer essa rodovia para o Estado, o governo federal repassar para o Estado, daí o Estado pode fazer os investimentos, enfim, privatizar, entregar para a iniciativa privada. O Mário Medeiros também na audiência, ele diz, bom dia, realmente esta rodovia 262 é muito perigosa, mata quase todos os dias, tem que fazer alguma coisa para resolver, duplicar. O Marcel Capiramede também na audiência, ele diz, olha, eu viajo constantemente para Campo Grande, não aconselho a ninguém viajar à noite, na viagem de dia, entrego nas mãos de Deus, o descaso é total, verdade, viu, Marcel, só Deus mesmo para tomar conta de quem trafega aí pela 262. O Carlos César, ele diz, bom dia, Ana, está na hora das nossas autoridades descruzarem os braços em relação às pipas dos demais adultos que estão soltando pipas com cerol, será que vai esperar acontecer um acidente? Esta situação vai lá no Imperial, no Novo Oeste para comprovar. Pois é, né, Carlos? Ontem nós trouxemos aqui, inclusive, uma entrevista com a mãe daquele jovem que foi morto por um desentendimento por conta de uma pipa no loteamento OT e o Carlos César está dizendo que alguma coisa precisa ser feita. Tem muitos adultos, inclusive, soltando pipa com cerol. É crime, gente. Não pode soltar pipa? Ok, beleza, maravilhoso. Mas com cerol, não pode. É crime. Isso pode cortar o pescoço de alguém, pode machucar alguém. E cadê a fiscalização também, né? É, tem que fiscalizar a polícia, tem que passar lá nessa região do Novo Oeste, lá onde acontece esse festival de pipas lá aos domingos. Tem que acabar com isso, gente, verificar, soltar pipa, se tiver tudo certinho, beleza. Mas com cerol, não é, não é, não é crime. A Zeli Souza também na audiência, ela diz, bom dia, Ana, você tem toda a razão. Essa BR-262 passou da hora de ser duplicada. Tem que ser aquela BR que cobra pedágio, assim todos ficarão mais tranquilos, né? Quando meu filho fazia esse trajeto para a Água Clara, de Água Clara, Três Lagos, eu ficava muito preocupada, Ana, era toda semana ele vinha para cá. A Jaqueline Lopes Paz também na audiência, ela diz, bom dia, Ana. Tantas vidas perdidas na BR-262. O meu marido trabalha na construção da fábrica e vem para Três Lagos todo final de semana. Eu fico com tanto medo, eu imagino, viu, Jaqueline? Só você não, viu, minha querida? Tantas outras pessoas que têm maridos, enfim, tantas outras pessoas que trabalham nesta obra em Ribas do Rio Pardo. Pessoas aqui da cidade, final de semana vem para cá. Muita gente com medo, muita gente vem de ônibus também, com medo de utilizar, porque é complicado, inclusive, para fazer ultrapassagem nesta rodovia. Carretas aí, ó, carregadas com eucalipto, coladinhas umas nas outras, o que é proibido também. Elas não podem andar coladinhas ali, grudadas umas nas outras. E a gente vê muito isso. E como você faz a ultrapassagem? Numa pista simples. É onde que, infelizmente, às vezes, acabam acontecendo os acidentes. E nós, quanto a imprensa, quanto o Grupo RCN de Comunicação, vamos continuar cobrando, sim, a duplicação desta rodovia, porque já passou da hora. Não dá mais para a gente continuar falando de tantas mortes nesta BR. Uma rodovia tão importante para o escoamento da produção. 7h01 agora, 7h01, vamos com o Albert Silva. O Albert Silva chega com informações para a gente agora, do setor policial. Oi, Albert, é com você. Oi, Ana. Bom dia mais uma vez. Bom dia para toda a nossa audiência. Vamos falar agora de golpe, porque nessa semana também, além de acidente, a gente falou também de muitos golpes que aconteceram aqui no nosso município, aqui em Trasvagoas. Só que na manhã de ontem, viu, os policiais civis, através da primeira delegacia de Polícia Civil, prenderam em flagrante um homem, ele que é do estado de São Paulo. Esse homem que veio até Trasvagoas para aplicar golpes em instituições bancárias, Ana, trata-se de uma organização totalmente estruturada para praticar crimes de estelionato, abrindo contas bancárias, fazendo uso de documentos falsos para realizar empréstimos e levantar outros benefícios financeiros. Uma equipe de investigação acabou localizando e prendeu em flagrante um homem de 51 anos de idade que já tinha aberto uma conta corrente, Ana, e iria praticar um golpe contra a Caixa Econômica Federal aqui em Três Lagoas. Ele que reside no estado de São Paulo, havia aplicado golpes em outros bancos, inclusive em Andradina, só que ontem, né, ele já estava marcando, a polícia acabou conseguindo identificar ele, ele já tinha sido preso aí por praticar também outros estelionatos, né, com o mesmo modo, né, esses modos operantes aí, igual eu te falei aqui na cidade de Andradina, e aí ele acabou sendo solto no mês de fevereiro, né, depois que ele foi solto, continuou praticando aí esses golpes, saiu de Andradina, veio para Trasvagoas, só que ontem a polícia civil estava de olho nele, conseguiu chegar até ele, e se trata de uma quadrilha, viu, se trata de uma quadrilha por quê? A polícia conseguiu pegar ele, tem 51 anos, só que tem outras pessoas que estão envolvidas, Ana Cristina, então a polícia civil segue investigando... É, exatamente, Albert, a polícia está investigando aí esse caso, e infelizmente quantos casos de golpe a gente tem registrado aqui em Três Lagoas também, Lamentável, né, gente? Sete horas e três minutos agora, sete e três, olha só, vamos falando agora de obras, gente, porque as obras de construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas já foram iniciadas e os comerciantes do Shopping Popular estão na expectativa para a mudança de local. As obras de construção do novo Shopping Popular de Três Lagoas ao lado da Feira Central já foram iniciadas, o empreendimento foi orçado em 10 milhões de reais, a mudança de local é aguardada com grande expectativa por parte dos comerciantes, Valmir Bessa trabalha no Camelódromo há 10 anos e não vê a hora de mudar para o local. A construção, a expectativa é muito boa, né, o local, tudo, o lado da feira, nós estamos esperando coisas boas. Vai ser melhor do que aqui? Melhor do que aqui, o espaço, melhor o ambiente, né, porque aqui está meio defasado já. A comerciante Elis também está na expectativa para a mudança de prédio. Eu acho que vai ser ótimo, porque vai estar lá do lado da feira, né, as pessoas que estão ali do lado da feira já vai ter a oportunidade de estar indo para o Shopping, que vai estar ali fazendo as suas compras, vai beneficiar quem mora também, mais próximo também, né, que é o Nossa Senhora Aparecida, e eu acho que vai ser bom ali para a parte central também. E a gente vai vender muito, né, eu acredito. Vai ser melhor do que aqui? Acredito que sim, vai ser um espaço todo planejado, né, vai ser um espaço organizado também, né, eu acho assim que vai ser, também vai ter muito mais lojistas, né, então vai ser, vai ter muito mais contribuções, variedades de produtos, né, então eu acho que vai ficar, vai ser um projeto muito bom e vai ser bem bonito, acredito. A presidente da associação, Alessandra Madia, diz que desde a mudança da Avenida Rosário Congro para o prédio atual, em frente à Lagoa Maior, o movimento caiu. Ah, a gente está bem otimista, né, a gente estava assim, não descontente, né, mas caiu muito o movimento quando a gente saiu da rua, né, da calçada para aqui, para o Shopping Popular, mas a nossa esperança é que vai estar ali, vai ter mais movimento, né, vai ter junto com a feira também, o público vai ser maior. No novo Shopping Popular, em construção ao lado do prédio da Feira Central, serão 200 boxes construídos, um número bem maior do que no atual camelódromo. Sim, pelo projeto que nos foi apresentado, é um total de 200 boxes, aí foi passado para nós que, a princípio, na primeira etapa dessa construção, são 150 boxes. E hoje quantos boxes tem aqui? Olha, hoje muito box fechado, Ana Cristina, eu acredito que, eu acho que em torno de 80, 85 boxes hoje funcionando. E qual que é o total, de um modo geral? Olha, eram 112, é muito box fechado. Não está fácil aqui, né, o movimento está muito. Não, uns estão pagando ainda com a esperança de estar mantendo para ir para o espaço novo, outros desistiram, né, ficou inviável estar pagando os tributos da prefeitura, mais as despesas da associação, então a maioria entregou os boxes, devolveu para a prefeitura. 7 e 7 agora, 7 horas e 7 minutos. Bom, e agora nós estamos recebendo aqui nos estúdios a Gilmara Onig, ela que é empreendedora e fundadora do G30, viu gente? Ela vai conversar com a gente agora ao vivo sobre o Festival de Negócios que acontece hoje aqui em Três Lagoas. Gilmara, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Pela primeira vez estamos aqui em Três Lagoas e é a primeira vez que eu estou aqui também. Estou amando a cidade, o pessoal está recebendo muito bem. E a gente trouxe o Festival de Negócios, ele acontece não só no Brasil, no mundo todo. Esse ano nós fizemos esse evento em Orlando para brasileiros, empreendedores de lá. E agora pela primeira vez em Três Lagoas. Então é um evento para quem busca um start aí na sua vida, a gente trabalha alguns pilares, tá? O que é o Festival G30, para as pessoas entenderem? O Festival G30 é um evento com palestras e network. Então, para quem busca, assim, um start na sua carreira, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, a gente trabalha alguns pilares, tá? Que é a venda, então todo mundo precisa ser um vendedor, né? A gente trabalha fortemente isso. A questão do network, para a gente conhecer novas pessoas, fazer novos negócios. mentalidade, porque tudo começa na nossa mente. E também a parte de escala, como que eu faço para crescer meu negócio? Como que eu faço para crescer? Independente do tamanho do negócio, independente de onde você esteja. E quem pode participar desse evento? Todo mundo pode participar. Vai acontecer hoje, às 18 horas, aqui em Três Lagoas. E é só entrar em contato. E pode ser ali pela Influx, aqui de Três Lagoas. O pessoal está ali para receber, para comprar ingresso. E ali, conversar, eles vão passar todas as informações. Ainda tem vagas disponíveis? Tem poucas vagas. Ainda dá tempo. Talvez agora de manhã ainda a gente esgota. Mas corre que dá tempo. Oi, como que vai ser essa palestra? O que vai ser abordado ali? Explica para a gente, Gilmara. Eu ensino sobre vendas, então trago técnicas que a gente consegue realmente aplicar, colocar em prática. Então, vender pelo WhatsApp, vender pessoalmente, vender por telefone. Então, para quem deseja vender mais e não sabe como melhorar as suas vendas, eu vou trazer técnicas que você consegue aplicar já no outro dia. Então, é importante para, inclusive, quem trabalha no comércio, né, Gilmara? Os comerciantes, os vendedores, né? Hoje, não só no comércio, mas em vários negócios, se perde muito venda pela questão do atendimento, né? E não porque, às vezes, a pessoa não tem vontade de atender, mas porque ela não tem as técnicas certas. Então, a gente vai trazer fortemente isso. O Léo, que foi o fundador da Influx, que é uma franquia que tem mais de 150 unidades no Brasil, ele vai vir para falar sobre negócios, como ter um negócio sustentável a longo prazo, como escalar também. E o Márcio, que é aqui de Três Lagoas, ele que trouxe o evento para cá, ele vai trazer muito essa questão de mentalidade. O foco do nosso evento é que as pessoas, elas realizem os seus sonhos. Todo mundo tem um sonho. E, às vezes, a gente deixa ele engavetado, né? Mas, também, ao mesmo tempo, a gente fica na dúvida como que a gente faz para realizar os nossos sonhos. Então, é na busca de conhecimento. A minha vida, ela foi transformada por causa do conhecimento. Então, é o conhecimento que eu quero levar aí para o mundo. E o que falta para muitas pessoas, né, Gilmara? Sim. E a gente traz isso de uma forma muito dinâmica e prática. Passo de ser entendido e já de colocar em prática também. E qual que vai ser o tempo aí desse evento, a duração do evento? Começa às 18 horas e vai até às 21h30. É um evento interessante para participar. Naquele evento chato, que as pessoas ficam, não, é bem interagido com as pessoas. É, bem interativa. E é um evento que você vai buscar conhecimento, mas também você vai conhecer novas pessoas. Exatamente. Às vezes, a pessoa que senta ali ao seu lado é uma porta de oportunidades para você. Exatamente. E a gente sempre fala da importância das pessoas buscarem conhecimento desses tipos de eventos que têm sido realizados aqui em Três Lagos. É uma cidade tão importante. Tantas empresas, tantos negócios, tantas indústrias. Às vezes, a pessoa fica ali por falta de conhecimento, por falta de informação, não sabe como dar continuidade no seu negócio, ou tem vontade de fazer um investimento, fica um pouco ali acanhado, tímido. Mas a informação, ela é muito importante, o conhecimento para isso, né, Gilmara? Muito, muito importante. O conhecimento, ele nos faz enxergar coisas que a gente ainda não estava enxergando na nossa vida. O conhecimento nos faz enxergar oportunidades, que até então a gente não enxergava. Sabe quando a gente vive uma vida e achando que não pode ser diferente, que talvez as outras pessoas tenham sorte, eu não tive, né? Então, o conhecimento nos liberta e ele nos faz chegar onde a gente jamais imaginaria chegar. O conhecimento, ele realiza os seus sonhos. Então, para você que está aí nos assistindo, né, que tem um sonho, que tem um desejo de mudança, que às vezes até está engavetado aquilo que você deseja realizar na sua vida e não sabe como, o primeiro passo é o conhecimento. Exatamente. Está aí a oportunidade hoje, gente. Festival de eventos, Festival G30. Vocês realizam esse evento em outras cidades, em vários lugares, Gilmara? Sim. Eu sou de Santa Catarina. Santa Catarina, olha. É a primeira vez em Três Lagos. Primeira vez. Está adorando a cidade. E lá a gente vai acontecer agora, dia 22 de julho, para duas mil pessoas. Olha, que legal. Então, lá a gente já faz eventos grandes, né, com feira de negócios. Aí acontece o dia inteiro. E a gente leva cápsulas para todo o Brasil e fora do Brasil também. Então, essa é a primeira vez que nós estamos aqui. O G30 é um evento que eu comecei na garagem da minha casa, para 30 pessoas. E hoje? E hoje está assim, não tem mais limites. Várias cidades, né? Que bacana. Várias cidades. Muito bom, Três Lagos, poder a gente contar com um evento como este, um festival com profissionais gabaritados, pessoas que vão te levar conhecimento, informações importantes para o seu negócio, enfim. Então, se você quer participar, quer conhecer esses palestrantes, enfim, ter mais conhecimento de tudo isso que será abordado hoje no Hotel OAT, em frente à Lagoa Maior, ainda tem vagas disponíveis. Basta as pessoas entrarem em contato com o pessoal da Influx. Da Influx, isso. Influx Três Lagoas. Maravilha. Aqui próximo. Está certo, Jumara. Obrigada pela sua presença e boa sorte no evento. Obrigada. Um bom dia. Agora são 7 horas e 13 minutos, 7h13. Nós vamos no intervalinho. Daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar de obras e investimentos, porque hoje o prefeito Ângelo Guerreiro autoriza obras no bairro Vilario e em diversos bairros da cidade. Daqui a pouquinho, a gente traz todos os detalhes. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Vidro Box. João Carrato, 1040. Estoque. Materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone. 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522 0454. Venha construir com a gente! A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais! Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. RCN Notícias. 7h17 agora, 7h17min. A gente fala agora sobre falta de água. Constantemente, vários bairros de Três Lagoas sofrem com este problema da falta de água. O Albert Silva esteve até a Sanissu e conversou com o gerente para saber o porquê dessas constantes faltas de água. Vamos acompanhar. A falta de abastecimento de água em bairros aqui de Três Lagoas vem incomodando muitos moradores aqui no nosso município. Sobre esse assunto, nós vamos conversar aqui com o gerente regional da Sanissu, o Adilson Bahia. Adilson, a que se deve aí, né? Essa falta de água em alguns bairros. Bom dia, bom dia a todos, Três Lagoenses. Hoje, a empresa Sanissu aqui em Três Lagoas, ela é referência não só para o Estado, mas para as demais companhias aí no Brasil. Hoje, o município de Três Lagoas, ele está universalizado, tanto do sistema de água como de esgoto, né? Inclusive, nós estamos com 155 milhões em obras, tanto do sistema de água como de esgoto. Como o assunto aqui é de água, eu vou especificar a questão de água. Estamos fazendo dois reservatórios, né? Um no Santa Terezinha e outro no sistema Vila Piloto. E o nosso sistema hoje de abastecimento aqui no município de Três Lagoas é um sistema que é para atender as gerações atuais e as gerações futuras, né? Vamos pôr aí numa perspectiva de 20 anos, né? Caso assim não tiver nada de diferente aí de uma industrialização que traga muito munícipes de outro município para cá. Então, nós temos hoje um sistema que atende a população atual e atende as gerações futuras. Principalmente, o município tende a crescer em relação da Urias Ribeiro, em sentido ao município de Selvíria, que é o espaço que tem dentro do plano diretor. Agora, questões das faltas d'água são questões esporáticas, em virtude da manutenção, que você tem que fazer um concerto de rede ou um concerto de ramal, que isso aí acontece tanto no sistema de abastecimento quanto no sistema de energia ou de gás. Infelizmente, ocorrem essas situações que a gente precisa da manutenção. E o mais importante é que toda manutenção que ocorre a interrupção aos nossos clientes, a Sanesul sempre manda o comunicado para a imprensa, para divulgar para toda a comunidade. Pode ir, Wilson. Quais são os bairros, diante de tudo isso que você explicou para a gente, nessa manutenção toda, quais são os bairros mais afetados aqui em Translagos? Olha, em relação aos bairros mais afetados, eu não vou poder especificar para você, porque nós temos oito sistemas. Nós temos oito sistemas, que é o sistema Santa Luzia, o centro, Vila Nova, Santa Terezinha, Vila Piloto. Aí tem três sistemas isolados, que é o Real Parque, Vila Dumont e Montanini. Porém, quando você precisa fazer uma manutenção, você não para o sistema no total, separa uma parte do sistema. Então, eu não posso especificar quais são os bairros que são mais afetados, porque a gente manda os comunicados e, geralmente, atende uma parcela desse sistema só. Bom, tem moradores que pedem também a nossa orientação, pedem para a gente passe um recado, o pessoal da Vila Piloto e da Vila Alegre, é os que mais reclamam, é os que mais pedem mais atenção. Há muitos problemas nesses bairros lá, Gilson? Não, não tem, não existe muito problema de interrupção. É que possa ser que ocorreu algumas interrupções de forma consecutiva, em virtude que esse bairro, vamos supor, nos últimos 30 dias ou 60 dias, ocorreu mais problema que em relação aos demais sistemas. Mas que esse sistema seja o sistema que mais dá problema de falta d'água, não é isso. Depende muito do que as situações que a gente não espera ocorrer. Se sai bastante vazamento lá, é um local que a gente precisa dar uma atenção mais especial e, às vezes, dependendo do vazamento, a gente precisa parar o sistema. Interrupção de água três vezes em menos de 24 horas, isso é possível? Não, isso não ocorre. Não ocorre. Nenhum sistema consecutivo no mesmo dia, não. E, diante de toda essa manutenção, a Sanissu tem um prazo aí para amenizar essa falta de água em alguns bairros? Então, é o que eu falei para o senhor, não existe falta de água no município de Três Lagoas em virtude do sistema atender a população. Aí é uma situação que está sendo colocada de forma errônea. Existe interrupção temporária, seja de duas horas, uma hora, três horas, em virtude de manutenções em relação à manutenção de uma rede, no qual, às vezes, não dá para fazer. Você tem que parar o sistema em virtude da vazão. Então, não existe falta d'água no município de Três Lagoas. Existem interrupções temporárias em virtude de manutenções que, às vezes, têm que ser executadas. O que o morador deve fazer, então, nesses casos? O morador, se ele tiver um problema, às vezes, o problema dele pode ser pontual. É só ele comunicar à empresa, seja no nosso atendimento ao público ou seja no 0800, que a Sanessu, de imediato, abra a ordem de serviço e esse morador vai ser atendido. Às vezes, pode ser um problema pontual lá do morador Y, ele ligou no 0800 ou foi ou não no atendimento ao público, a Sanessu abre um protocolo, abre uma ordem de serviço e o funcionário da Sanessu vai, de imediato, executar a OAS e verificar qual é o problema desse cliente. Obrigado, viu? Eu agradeço mais uma vez e estamos à disposição. Bom, a gente conversou aqui com a Dilson Bahia, ele que é gerente regional da Sanessu aqui. Obrigada, Albert. 7h23 agora, 7h23. Gente, na próxima semana, a Casa do Artesão aqui de Três Lagoas vai realizar um arraia julino. Eu conversei com a presidente, a Aline, que falou a respeito deste evento. Vai ser no dia 15 de julho, agora no próximo final de semana, a partir das 17h. Vai ter muita comida típica, vai ter uma quadrilha, a gente vai fazer a quadrilha, vai ter correio elegante, vai ter muita coisa legal. O porquê deste evento? Esse evento é quase uma comemoração, porque em julho faz um ano que nós fizemos o lançamento do nosso catálogo com produtos de Três Lagoas e para mostrar para as pessoas o que tem aqui na casa e que a gente também consegue fazer uma festa junina muito bonita. Qual vai ser o horário? Vai ser a partir das 17h. E vai até que horas? Até umas 23h30, meia-noite. Vai ser aqui mesmo? Aqui na lateral da Casa do Artesão e aqui na frente também. O que vai ter aqui no dia? No dia a gente ainda está em negociação, vai ter cantor, vai ter comidas típicas, vai ter o artesanato que não pode faltar. A gente está vendo para fazer outras coisas, mas como na certeza a gente não fala ainda. Mas vai ter muita coisa legal. E durante esse período a Casa do Artesão vai ficar aberta? A noite não, vai estar fechada. Porque a movimentação de gente, eu espero que tenha um fluxo grande, então a gente vai focar tudo na lateral aqui da Casa do Artesão. Mas vai haver a venda dos artesanatos? Sim, vai ter venda do artesanato normal. E quem quiser participar, como que faz ali? O artesão que quer participar de feiras e eventos, ele pode estar vindo na Casa do Artesão e fazer uma ficha de inscrição. Porque como a gente depende muito do espaço que é cedido para a associação, a gente precisa saber quantos artesãos têm interesse para a gente pedir mais espaço. Então todo artesão, não só esse arraiá, mas todas as festas que o município proporciona, ele pode estar vindo aqui na Casa e fazendo um cadastro. No caso desse evento, esse arraiá é aberto para a comunidade ou só para os artesãos? Ele é aberto para a comunidade. Paga algum valor ou não? Não, não paga valor nenhum. É mais para divulgar a nossa arte, né? Mas vocês estão com uma rifa também? Isso, nós estamos fazendo uma rifa de uma cesta que vem vários produtos artesanais, vem bolachinhas, vem as famosas capivara, que é para custear uma despesa extra que nós tivemos esse mês. Bom, que essa cesta aqui, inclusive, a nossa cinegrafista Maxiva vai mostrar aqui para a gente, olha só, é essa cesta, né? Tem a capivarinha famosa, a capivara, que faz parte da Casa do Artesão, o artesanato vende aqui, as bonequinhas, o que mais que tem aqui? Tem aqui, tem a necessaire de Três Lagoas, tem um kit de skincare, tem um brinco de capim dourado, tem uma caneca da onça pintada, tem um pano de prato, tem um descanso de panela, mais uma bonequinha, ó. Esse daqui também, essa aqui é embalagem, mas é um porta-chave. Ah, um porta-chave também com peixe, né? Um porta-chave, isso, com peixe, e tem joguinhos para criança, tem vários produtos, todos artesanais aqui. Olha que linda essa caneca, por exemplo, gente, ó, se você quiser concorrer então, né, a esses brindes, a essa cesta, com todos esses produtos de artesanato, que são belíssimos, é só procurar vocês aqui para adquirir a rifa. Isso, ou entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou no próprio WhatsApp mesmo. E aí o sorteio vai ser feito no dia do evento, no dia 15. E aproveitando que nós já estamos aqui, vou mostrar um pouquinho, inclusive, alguns produtos, Max, as pessoas que quiserem adquirir, inclusive, não só a rifa, mas vir durante o dia aqui na casa do artesão, são muitos os produtos, desde tapete, aves, né, que fazem parte da fauna e flora aqui de Mato Grosso do Sul, enfim, são tantas variedades de produtos que tem aqui na casa do artesão de Três Lagoas, que fica na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, que as pessoas podem estar vindo aqui no local para adquirir esses produtos. São produtos belíssimos, feitos por artesãos aqui de Três Lagoas, né, Aline? E as pessoas, então, podem estar adquirindo. Qual que é o horário de funcionamento da casa? A casa hoje, ela funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 11h, volta às 13h e fecha às 17h. E aos sábados, das 8h ao meio-dia. E os preços são acessíveis? São, bastante acessíveis. Hoje a gente tem produto aqui de R$ 2,50 até R$ 600. Maravilha, gente! Então, dá uma passadinha lá na casa do artesão. É importante a gente valorizar o nosso artesanato, os nossos artesãos, viu, gente? Tem muitos produtos bacanas, produtos lindíssimos aí que representam o nosso estado. E muita gente não conhece a casa do artesão, que fica ali ao lado do camelódromo, em frente à Lagoa Maior. 7h28 agora, 7h28min, intervalinho, a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Vitrobox, João Carrato, 1040. Estoque, materiais de construção. Capitão Olito Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção. Avenida Capitão Olito Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vitrobox. Há 23 anos, realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vitrobox. Para quem leva a qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. A cooperativa de crédito Cicope Metal Credit é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764 Sala 2. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. Agora são 7 horas e 32 minutos, 7h32. A gente fala agora do primeiro encontro de carros rebaixados que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Um evento beneficente. Para a gente falar sobre este evento, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Valdeir de Almeida Barbosa e o Felipe. Eles que são responsáveis aí por este evento que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Eu quero agradecer vocês. Sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Vamos falar um pouquinho desse evento. Vai acontecer quando esse primeiro encontro? Esse evento vai acontecer agora no dia 9, no domingo, a partir das 16h. Nós não estipulamos um horário, sim, mas querendo finalizar no máximo até às 21h. É um evento beneficente, onde nós estamos pedindo a arrecadação de um quilo de alimento não perecível ou um agasalho para poder ajudar a entidade carente. O que levou a vocês realizarem esse encontro? Vai acontecer onde? Ele vai acontecer no estacionamento da NOB, aqui no centro, né? E o que levou é que, tipo assim, o carro rebaixado ele é taxado como um crime ou uma pessoa irresponsável ou algo do tipo. E a gente quer tirar isso da cabeça da população, não, onde nós temos o carro rebaixado e ele é o nosso hobby, é o nosso... É o que a gente gosta, né? É o esporte pra nós, né? O esporte, né? Bom, Felipe, aqui em Três Lagoas tem muitas pessoas que têm carro rebaixado? Sim, temos três, quatro grupos. São as quatro equipes. Tem umas quatro equipes aqui na cidade, de carro baixo, tem a Loutin, tem o Bastal, tem o Sogol e alguns outros aí. E qual que é a média de veículos assim? Vocês contabilizam? Não, não dá pra contabilizar. São muitos? São muitos. Tem gente que não tem equipe, ele tem um carro rebaixado dele particular e é pra isso. Ele usa pro dia a dia ou ele tem um carro separado pra ele usar, porém ele gosta e ele quer ter. Inclusive também, até recebi mensagem agora, pessoal de Andradina também, equipe de Andradina vai vir pro evento também, prestigiar o evento pra ajudar. Médio do que? Uns 30 carros, né? Médio de uns 30 carros. E lá nesse evento esses carros vão estar todos em exposição? Como que vai ser o evento em si? O que vai ter lá? Então, nós vamos fechar aquele estacionamento com as placas de saída e entrada, colocar o carro em exposição, vai ser proibido o som automotivo, pra não dar bagunça nem nada. Se o pessoal quiser levar seu tereré, água, refrigerante, salgado, comida, não importa, não é proibido. Pode levar, porque nós queremos ajuntar as pessoas pra poder, dependendo de pessoas que não conseguem se ver durante a semana e se conhecem e as pessoas têm o carro rebaixado, ele une as pessoas pra matar a saudade, pra conversar, pra pôr o papo em dia. E vai ser tipo uma exposição, pras pessoas verem mesmo, são vários modelos que tem? Sim, vários modelos. Tem a rosca, a suspensão ar, tem a fixa, tem carro antigo também rebaixado, tem carro novo, né, do ano rebaixado, bastante. O que que leva? Muitas pessoas falam assim, o que que leva a pessoa, né? Às vezes tá um veículo novinho lá, vai lá, muda o pneu, rebaixa o veículo, às vezes até é uma certa dificuldade pra andar no trânsito, porque vai devagarinho, né, tem que ter todo um cuidado. Por quê? Eu acho que tudo isso é o gosto, é a paixão que a pessoa tem pelo carro em si. O brasileiro, ele é apaixonado por futebol, ele é apaixonado por carro, e o carro normalmente original, ele não se destaca no meio da multidão. O brasileiro, ele gosta de se destacar. Um carro rebaixado, com a roda maior ou algo do tipo, sempre a pessoa vai se destacar e vai ter uma visão diferente. Alguns não gostam de falar que é feio, outros vão gostar, e tem pessoas que são apenas admiradores, eles não têm o carro rebaixado, mas eles admiram o jeito que fica o carro. E no caso, pode isso? Muito se fala, né, olha, mas não pode, o Código de Trânsito Brasileiro, ele permite esses carros rebaixados? O Código de Trânsito, ele permite, desde que você vá no Detran, peça a autorização para você rebaixar, você passa no Inmetro, existe uma fiscalização, onde vai fazer todo o procedimento, falando que o carro pode ou não transitar, que o carro está em condições de transitar ou não, e aí sai no documento do carro, ele está autorizado pelo Detran a rodar até 10 centímetros do chão. Ah, então tem todo um critério para rebaixar o veículo, né? Sim, tem pessoas que rebaixam e não legalizam, porém, deixam o carro esportivo, só não baixa tanto ou algo do tipo. E tem pessoas que, infelizmente, andam fora da lei porque o Detran, ele tem algumas burocracias um pouco mais difíceis, mas o que a gente está com o intuito? De colocar a visão para poder ajudar essas pessoas, o Detran abrir o olho, que é mais viável colocar tudo na lei e não ter dor de cabeça do que o pessoal andar fora da lei. E é importante, né? Principalmente vocês que participam desses grupos, está orientando corretamente até para não marginalizar esse tipo de rebaixamento, enfim, porque a gente sabe que tem as pessoas que criticam isso, então você estando legalizado, tudo certinho, evita tudo isso e essas associações, esses grupos acabam favorecendo para isso, né? Exatamente. Há pouco tempo agora o pessoal do grupo, principalmente, estão tudo modificando os carros, deixando tudo certinho para poder legalizar, colocar no documento para poder andar sem dor de cabeça. Maravilha! Gente, se você gosta, então, de veículo rebaixado, carro rebaixado, olha só, neste domingo, ali no espaço da NOB, né? Onde acontecem as festas, os eventos aí da Prefeitura, ao lado ali da antiga estação ferroviária, naquelas mediações da Rosário Congro, vai acontecer esse primeiro encontro de carros rebaixados. As pessoas que quiserem colaborar, contribuir, você pode levar um quilo de alimento não perecível, vocês vão doar para onde esses alimentos? Para a Vila Vicentina. Vila Vicentina? Isso. Então, a pessoa que puder levar, gente, um quilo de alimento não perecível, é bacana, vai lá, domingo à tarde, né? Prestigia esses veículos, essas pessoas que gostam desse tipo de veículo e já, ao mesmo tempo, você colabora também com a Vila Vicentina aqui de Três Lagoas. Obrigada, meninas, e fica à vontade para as considerações finais de vocês. Só isso mesmo. Eu agradeço ao grupo RCN e, mais uma vez, falando que será agora a partir das 16 horas, ali no estacionamento da NOB, e quem puder comparecer, por mais que a pessoa vá a pé ou algo do tipo, se quiser levar o alimento leve, ou vai ter a saveira ou recebendo o alimento, vamos colocar tudo na carroceria, vamos tirar foto, vai ser feito vídeo da entrega e tudo mais. E esse evento não é só para destacar isso, mas nós estamos fazendo um evento beneficente para poder ajudar a Vila Vicentina. Maravilha, obrigada e boa sorte para vocês, tá bom? Obrigado. Agora são 7 horas e 39 minutos, 7h39, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida, Vidrobox, Junca Rato, 1040, Estoque, Materiais de Construção, Capitão Olito Mancini, 3565, Cicobi MetalCred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque, materiais de construção, Avenida Capitão Olito Mancini, 3565, Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrilhas de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. A cooperativa de crédito Cicope Metalcred é a mais nova parceira do RCN. Aqui você é dono. Conheça a sua melhor opção financeira da região e saiba alguns motivos para fazer parte. Somos a única cooperativa com 10 dias sem juros no cheque especial. Consulte as regras. Temos as menores taxas da região. Nosso atendimento é diferenciado. E muito mais. Quer saber mais benefícios? Venha nos visitar. Rua Doutor Munir Tomé, 764, Sala 2. Existe um lugar onde o bem-estar do cidadão é prioridade e que por meio de um instrumento democrático, o futuro é construído. Você conhece? Este lugar é a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. E esse instrumento poderoso são as audiências públicas. Um espaço de diálogo aberto, onde projetos de impacto na sociedade são debatidos. Parlamentares, associações e cidadãos juntos, definindo o futuro do nosso Estado. Educação, infraestrutura, agronegócio, segurança, diversidade e inclusão, desenvolvimento e meio ambiente foram algumas das pautas das audiências realizadas só em 2023. E vem muito mais pela frente. E aí, vamos decidir juntos? Acompanhe de perto o trabalho dos deputados pelas redes sociais e compareça às audiências públicas. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Estado do Pantanal. RCN Notícias 7h43 agora, 7h43. Um programa do governo do Estado, o Alfabetiza MS, premiou 30 escolas de Mato Grosso do Sul, que ao longo do ano passado desenvolveram os melhores projetos educacionais para os alunos. Duas escolas de Três Lagos estão na lista e foram selecionadas aí entre as 800 escolas inscritas no programa. Vamos acompanhar a reportagem do Albert Silva. Duas escolas de Três Lagos vão levar o prêmio de 80 mil reais por estarem entre as 30 melhores do Estado, no MS Alfabetiza. O Oscar da Educação. O programa auxilia os municípios na alfabetização da rede pública de ensino. A escola municipal Maria de Lourdes Lopes, no bairro Vila Piloto, ficou na 15ª posição no ranking. E a diretora Cristina Martins garante que o prêmio é motivo de orgulho. Para nós foi gratificante receber esse prêmio. Na verdade foi até uma surpresa, porque foi criado para incentivar as escolas na alfabetização das crianças. E para nós foi uma surpresa. Hoje estamos em 15º lugar, como você disse, e o primeiro lugar no município, na Costa Leste. Então, para nós é uma honra receber este prêmio. Qual foi o ponto-chave para chegar? A dedicação dos professores, da equipe gestora, o apoio dos técnicos da CEMEC. Tudo isso contribuiu para que nós desenvolvêssemos a alfabetização em tempo e ano, no ano e idade certa da criança. E assim, a frequência da criança na escola fez com que entrasse no critério. Nós tivemos mais de 100% no dia da avaliação. Então, mesmo no censo não sendo 100%, nós tivemos 102% de frequência. Então, isso nos ajudou muito. E de não termos, nós eramos muito crítico. Foi um dos critérios também que nos levou a ganhar o prêmio. Além de estar na 15ª posição no ranking das 30 melhores escolas do estado, a escola municipal professora Maria de Lourdes Lopes também lidera quando se trata da região Costa Leste. As outras premiadas são de outras regiões. Para garantir essa colocação, a professora Thais Palma destaca como é o dia a dia dos alunos e os cuidados especiais no aprendizado. Nós temos uma rotina aqui com ele, que nós seguimos todo um cronograma pedagógico. Primeiro eles chegam, já vão para o lanchinho deles, vêm para a sala de aula todos os dias. Nós, professores do segundo ano, fazemos, não só nós do segundo ano, todos os professores, fazemos a leitura de leite com ele, usamos os livros que foram disponibilizados pela prefeitura, todo o acervo literário, exploramos diversos gêneros textuais. Aí vamos seguindo o nosso planejamento, focado na alfabetização. E dentro desse planejamento nós temos os jogos, nós usamos muito a sala de tecnologia. Exploramos todos os recursos possíveis aqui que nós temos na escola para que a gente consiga cada vez mais avançar na alfabetização. E eles se mostram bastante motivados. E nós também temos todos os dias esse desafio. Fazer com que eles se sintam motivados para vir para a escola. Eles amam vir para a escola, eles gostam. Nós temos alunos bastante assidos. E eu acho que isso acaba fazendo a diferença na alfabetização. Neste ano, várias escolas municipais receberam uma lousa digital para salas de aula. Essa ferramenta de ensino, segundo a professora Iris Rubio, também contribuiu para um interesse maior dos alunos nos estudos. Eles ficam fascinados, já que nas telas, essa turminha sabe tudo. Nossa, eles amaram, né? E principalmente porque eles, a maioria das crianças já tem celular. Então, eles têm muita habilidade com o dedo lá no celular. E na tela, é mais fácil para eles, né? Então, eles amaram os recursos, joguinhos. É mais um recurso que a escola tem, né? Nós temos a sala de informática também. Mas a lousa digital para eles é tudo. E a hora que entrou essa lousa aqui dentro, eles fizeram a festa. Eles podem mexer, né? Que a gente está vendo ali. Eles ficam à vontade, eles adoram. Foi principalmente pela facilidade celular que eles têm. Então, eles gostam muito mais do que a informática, que tem que ser com mouse. Ali, já é com o dedo, eles gostaram bastante. A coordenadora Ana Márcia trabalha na escola municipal há 14 anos. Ela conta como era a unidade escolar antes, quando chegou. E como está atualmente com o passar dos anos. Quando eu cheguei aqui, em 2009, a Escola Maria de Lourdes era a última escola do IDEB. Nós passamos por um processo, assim, muito difícil. Era a escola em si, era muito feia. Então, a gente pensava realmente, como alguém pode gostar de ficar aqui num lugar tão feio? Se nós que somos adultos não gostamos, que dirá as crianças? E aí, com a revitalização da escola, com toda essa tecnologia que veio, Nossa escola é realmente um lugar bonito para aprender. Então, eu falo sempre, a criança precisa de bonitezas. Então, ela não aprende num lugar feio, num lugar ruim. O Enzo Gabriel tem 9 anos de idade. Ele conta que gosta muito de vir para a escola. Ele também diz o que mais gosta de fazer aqui. Eu gosto mais do lanche, das professoras, e do segundo ano, e do terceiro, que eu me desenvolvi muito no segundo e no terceiro. Terminei o ano lendo bem. E o que você gosta mais de fazer aqui na escola? As atividades em língua portuguesa. Você é bom em língua portuguesa? Sou. São 30 escolas no estado que vão receber o prêmio de 80 mil reais. Essa escola, a professora Maria de Lourdes, ficou na 15ª colocação. E as 30 escolas que vão receber o prêmio de 80 mil, vão ajudar mais 30 escolas que estão em situação crítica. Na lista das 30 escolas premiadas, também está a escola estadual José Ferreira, que fica no bairro Jupiá, em Três Lagoas. Ela ficou na 27ª posição no ranking de ensino. E o diretor Carlos Alberto explica o que foi diferencial para chegar a essa conquista. Aqui é uma escola de uma comunidade que acolhe muito bem as pessoas. A professora Eliane, que é a professora do segundo ano, fez um trabalho fantástico. Ela conseguiu contemplar as dificuldades de cada criança, para que eles pudessem se desenvolver no projeto. E a principal diferença aqui é o cuidado que a gente tem com as nossas crianças. Esse é o principal ponto da escola. E o incentivo de fazer esses alunos lerem, está dando certo? Tem. A gente desenvolveu um cantinho de leitura na sala de aula. Eles têm se interessado bastante. Apesar dessa geração Z ser uma geração muito ligada às telas, a gente tem conseguido aqui na escola desenvolver o gosto pela leitura. O governador participou da solenidade de premiação das escolas para a entrega do troféu. A placa e o valor de 80 mil reais para as 30 primeiras colocadas. Ao todo, foram 3 milhões e 600 mil reais em prêmios, pela alfabetização das crianças e melhores práticas de ensino. O governador destaca que cada escola poderá decidir como utilizar o valor do prêmio. Cada escola tem uma necessidade. Uma escola precisa melhorar a biblioteca, outra aumentar a conectividade, outra investir numa determinada situação como o refeitório, seja melhoria física ou não. Às vezes premiar os professores com cursos, com formação, material didático. Cada escola tem uma realidade e vai aplicar da melhor maneira que ela entender para melhorar o resultado dela. e que esse recurso possa ajudar nessa escola também a buscar melhoria permanente. Então, a gente premia as que se destacaram e dá um apoio para aquelas que têm necessidades, para que elas possam avançar dentro do resultado. Nós queremos a elevação do nível educacional como um todo. E esse é o objetivo do programa, é o objetivo dessa parceria. Agora são 7 horas e 52 minutos, 7h52. Pessoal, olha só, vocês podem continuar, inclusive, participando da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto, tá? A promoção está valendo hoje, inclusive, tem sorteio no TVC agora, a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que a senha aqui do RCN Notícias é elétrica 3. Então, se você quer ganhar, concorrer a dinheiro aí para pagar as suas contas, 100, 200, 300, 400, até 500 reais, você pode mandar a palavra boleto e a senha elétrica 3. Você manda para o WhatsApp da Cultura e da TVC, que é o 3509-7500, 3509-7500, que automaticamente você já está concorrendo. É facinho, né, Antônio Luiz? É só colocar boleto e elétrica 3? Ó, você concorre, né, comprando nas empresas parceiras, né, lá você já pede para o vendedor, ah, eu quero fazer o meu cupom virtual aí. E já está concorrendo também. Aliás, até o vendedor ganha, né? Ah, é porque não é só as promoções aqui não, né? Exato. Pode comprar nas lojas parceiras que concorrem também, né? E da maneira mais fácil, que é pelo 3509-7500, você já entra aqui no nosso WhatsApp, cadastra, se não cadastrou ainda, vai responder aí um questionarizinho pequeno e pronto. Nossa, é muito fácil. Muito fácil. Boleto elétrica 3. Exatamente. Você já vai estar concorrendo. Se você ganhar, dá para ajudar na conta aí, né, nos boletos, ou se quiser também fazer um churrasquinho no final de semana, convidar a gente. Ó, que legal, hein? Mas a ideia é pagar as contas, né? É, a ideia é pagar as contas. A ideia é essa, Ana, mas... É melhor fazer mais contas. Ah, mas daí já a graninha está na mão aí. Você prefere o peixe ou a raposa? O peixe ou a raposa? Ah, eu quero raposa. Eu também era raposa, entendeu? Eu prefiro raposa. Peixe é de 100 reais, a raposa é de 200 reais, Antônio Luiz. É isso, né? É bem isso mesmo, bem... Eu não pensei em comida, olha. Ah, eu não, não pensei em mona, hein? Nora, gente, quer concorrer então a dinheiro, né? O grupo RCN de comunicação está dando aquela forcinha para você pagar as suas contas. É facinho para participar. Bora participar da promoção? Manda então aí a senha elétrica 3 aqui para o WhatsApp. Da Cultura e da TVC, o novo WhatsApp, que é o 3509-7500, 3509-7500. Escreve lá, boleto e elétrica 3. Automaticamente você já está concorrendo a dinheiro. 7h55 agora, 7h55 agora, 7h55, o governo do Estado e o governo regional de Tarapacá, no Chile, formaram aí um acordo de colaboração para estreitar as relações institucionais e econômicas com a rota bioceânica. A repórter Isabelle Duarte, ela tem as informações para a gente. O acordo foi assinado pelo governador Eduardo Riedel e o governador regional de Tarapacá, José Miguel Carvaja, nesta quinta-feira. O documento prevê também um escritório de corporação e desenvolvimento regional de Tarapacá em Mato Grosso do Sul para receber autoridades e empresários. Com o acordo, o Chile é o primeiro país a estabelecer uma representação comercial em Mato Grosso do Sul e escritório será inaugurado nesta sexta-feira em Campo Grande. O governador afirmou que o espaço irá fomentar o desenvolvimento nos dois países, já antecipando os benefícios da rota bioceânica e o escritório chileno estabelece laços comerciais, turísticos e culturais com o Estado. Tarapacá, cuja capital é a cidade de Iquique, é uma das 16 regiões do Chile que serão impactadas pela rota bioceânica. José Carvajal afirmou que estão iniciando uma relação formal com o Mato Grosso do Sul para melhorar a competitividade e ser mais eficiente na logística do comércio internacional. Espaço empresarial não implica em transferência de recursos financeiros entre as partes e terá vigência de 24 meses, podendo ser prorrogado por até 5 anos, condicionado à conclusão da rota bioceânica. Este assunto será um dos destaques no jornal CBN Campo Grande nesta sexta-feira. De Campo Grande, Isabela Duarte. Obrigada, Isabela. 7h57 agora, 7h57. Bom, gente, e agora pela manhã o prefeito Ângelo Guerreiro vai autorizar o início de obras, obras de asfalto, tá, pessoal? Obras de drenagem ali para o bairro Vila Aro. Já está acontecendo, já está em execução as obras de macro drenagem na região ali do bairro Vila Aro, Chácara Imperial. Essas obras vão resolver os problemas dos grandes alagamentos nessa região da cidade. E agora que essas obras são uma realidade, o prefeito vai autorizar obra de pavimentação asfáltica no bairro Vila Aro. Um anseio muito grande dos moradores. Há quanto tempo, né, os moradores aguardam aí essas obras de pavimentação e também a construção de praças, né? A prefeitura, inclusive, já abriu licitação para a construção de mais praças em bairros da cidade, inclusive no bairro Vila Aro, no bairro Osmar Dutra também já começaram ali a limpar o espaço em que será construída uma praça. São mais três praças que serão construídas em Três Lagos, inclusive no bairro Vila Aro. Então o prefeito Ângelo Guerreiro agora assina ordem de serviço nesta manhã para essas obras. Não só para o bairro Vila Aro, mas para outros bairros da cidade também. Então são obras importantes, obras de infraestrutura, né? Quanto tempo os moradores desta região da cidade aguardam aí por obras de asfalto, né? Então o prefeito autorizando mais obras de asfalto em Três Lagos e também a construção de mais praças. Isso é muito bom porque, infelizmente, apesar de todos os investimentos feitos aí ao longo dos anos, nas últimas administrações em pavimentação, a gente sabe que Três Lagos ainda carece muito de asfalto. Infelizmente, tem muitos bairros que precisam de pavimentação. Um deles é o bairro Vila Aro, um bairro antigo aqui da cidade e que tem muitas ruas ainda sem pavimentar. Então é importante levar infraestrutura para esses bairros da cidade, bairros que são bem populosos, né? Tem bastante casas, bastante moradores e há muito tempo esses moradores convivem aí com os problemas. Período de chuva, alagamento, né? Inundações nas ruas e período de seca, poeira. Então o asfalto vem para amenizar esses problemas. E na segunda-feira a gente vai trazer mais informações, então, a respeito destas obras autorizadas pelo prefeito nesta manhã. 7h59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira. Agradecendo pela tua audiência, muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia. Eu desejo para você uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até segunda-feira. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 Anos de Cuidado com a Vida Vidrobox João Carrato 1.040 Estoque Materiais de Construção Capitão Olito Mancini 3.565 Cicobi MetalCred A cooperativa financeira que cresce junto com você. RCN Notícias